Hello amigos que acompanham o canal Viajantes pelo Mundo, como sempre sejam muito bem-vindos Finalmente chegamos a parte 3 da matéria Austrália, passamos por Perth, Melbourne e agora Sydney Fique por dentro de grandes matérias de viagem acompanhando o nosso canal Hoje eu quero deixar algumas dicas de viagem para vocês, então fique com a gente Antes de rodar a matéria eu quero deixar uma dica para vocês, como sempre de viagens Vamos falar sobre assento hoje, assento no avião Viagens internacionais costumam ser muito, 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 muito longas Você passa horas dentro do avião, você almoça dentro do avião, você janta dentro do avião Então por que não escolher um bom assento? Se você tem dinheiro, vai para a classe A, fica lá de boa, deitado Mas você que viaja na classe econômica, eu quero deixar uma dica para você Nunca escolha assento próximo ao banheiro Você está lá dormindo e na hora que você começa a cochilar, de repente a porta Aí você acorda desesperado, se acorda assustado Aí quando vai ver, é uma pessoa abrindo a porta do banheiro É a luz que acende na sua cara Então para ter uma viagem mais confortável, antes do check-in você já faça a escolha do seu assento online Ou faça o check-in online, pelo celular Hoje em dia tem essa opção Então nunca perto dos banheiros Sempre ali no meio da aeronave A galera também pergunta, eu por exemplo que viajo muito sozinho Em que lugar eu vou ficar? Janela, no meio ou no corredor? Eu particularmente penso assim Se eu viajo sozinho, eu sempre escolho a janela Por que? Você só vai levantar quando você tiver vontade de ir no banheiro Agora, se você estiver no assento do corredor Você vai se levantar na hora que você precisar ir no banheiro Na hora que o cara do meio te precisar ir no banheiro E na hora que o cara da janela precisar ir no banheiro Então, pensando nisso, janela bem melhor, na minha opinião Falando sobre roupas, às vezes o pessoal vai viajar todo arrumado De terno Então isso é bobagem Uma viagem longa, você tem que estar com roupas confortáveis Até na hora da triagem lá De passar na esteira, de raio-x Você está com uma roupa levinha, um sapato Você tira facilmente Agora o cara vai viajar de coturno Aí fica um ano lá tirando os cadarços Sabe, eles pensaram que eu estava louco Mas não, estou bom Sossegado, calmo Então é perca de tempo Roupas leves, confortáveis, viagem longa Relax, relax pessoal Nossa, meu cabelo está zoado Muito, 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 muito O que eu ia falar mesmo? Oh não, me deu branco Ah, tá Galera, também estamos acompanhando As novas cobranças de bagagens que estão vindo por aí Segundo a NAC Dentro do Brasil em voos nacionais Já eram embutidos 23kg na passagem Que você despachava sua bagagem em voos nacionais dentro do Brasil Agora, esses 23kg vão ser cobrados à parte Porém, segundo a NAC Os preços da passagem vão diminuir Então nós estamos acompanhando para ver se na prática isso vai trazer benefício para o consumidor Vamos deixar você informado também E outra mudança foi na bagagem de mão Que anteriormente eram 5kg e agora passou para 10kg Então a gente está acompanhando aí para ver se realmente vamos ser beneficiados Beleza galera Se esse vídeo foi útil para você Não esqueça de deixar o seu like Deixe o seu joinha Compartilhe Se inscreva no canal Ajuda o Hugo aí galera Ajuda eu! Ajuda eu! Ajuda eu! 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 Chega de enrolação Vamos lá Austrália Sidney Vem comigo Let's go Shining bright like a diamond Shine bright like a diamond Shine bright like a diamond Find light in the beautiful sea I chose to be happy You and I You and I So that's so fancy Fais 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 O que é isso? Hello! Estamos aqui diretamente na Sydney Tower Isso é Sydney Cidade linda, maravilhosa Aqui você tem a bridge Coisa linda! Lá, vai ser feliz O que você está fazendo? O que você está fazendo? Tudo bem, o que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? O que é isso? Oi! Austrália Sidney Bondi A praia mais famosa, mais badalada da Austrália Piscina natural Isso que é vida Finalizando as férias aqui em Sidney Cidade maravilhosa País maravilhoso, Austrália É isso aí Uhuuu É isso aí 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 Wow A CIDADE NO BRASIL